Tumai Coto 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mumbai Sarayami eka, taque parina O que é isso? Tumai sara, tumai sara e a mim é aca, thaca-te-parina Tumai sara e a mim é aca, thaca-te-parina Tumai kota-bhalo-bási, re-bam-tho Tumai kota-bhalo-bási, tumi-kena-bhu-jo-na Tumai sara e a mim é aca, thaca-te-parina Tumai sara e a mim é aca, thaca-te-parina